Galerinha, show aqui, curtindo um pagode, hein? Vou pegar aqui uma faca Uh! Caiu, foi você Hum! Hum! Vou aqui cortar o gelo Porque eu vou fazer uma caipirósca Uma caipirinha O que é caipirósca, hein? Uma caipirinha, gente Bora Hum! Hum! Aí eu vou estar no liquidificador A metade do gelo Vocês vão ver como que eu faço Ó Eu acho que esse gelo tá grande Aí eu acho que eu vou ter que quebrá-lo Vamos lá, gente Mas a vontade de te ver Tu pera Ó, a metade do gelo Hum! Eita, menino Ó Pra meio gelo Bota meio litro de cana Aqui é pitú Pitú me padroncina Você vai fazer uma propaganda, viu? Hum! Hoje a gente tá bebendo de tudo Têveja pitú Só que tá tão quente Que a gente vai ver fazer caipirinha Isso aqui já é o quinto litro, viu? Só agora do meu dia pra cá Três horas de bebida Meio Meio hidro de cana Para... Pra gente mostrar aqui a vocês Para duas laranjas e limão, tá? Vai ser de limão e laranja Já tá aqui, ó Meio hidro de cana Já tá cortando aqui Hum! Aqui Show, show! Tô fazendo falta! Aqui, ó O irmão com a laranja Hum! Pega o menino Bota já na peneira Pra que não tenha caroço Pra entrar, viu? A joelha e dizer Quem mudou? Meu grande amor é você Você Aí eu vou botar aqui, tá? Gente, aqui já tá a cana E o gelo Aí aqui, ó Aqui eu boto Todo o sumo do limão E a laranja No gelo E Na cana Já foi meio litro aqui, tá? Só dá duas rodadas No litro só dá duas rodadas Aí eu boto aqui No leque de fecador Mas a vontade de te ver Sim, gente Eu tenho que botar o açúcar Eu esqueci Tem que botar açúcar Porque se eu botar açúcar O bicho fica azedo Limão é azedo, né, gente? Tá bom Tá bom, amostrado O açúcar tá amostrado hoje, viu, gente? Caia, você não quer sair? Então saia logo Uma hora, pronto Aí aqui, ó Botou limão Açúcar Não esqueçam do açúcar Senão fica azedo E base Aí eu tô aqui, galerinha Colocando mais gelo, né? Porque eu coloquei pouco Aí coloca mais gelo E pegue gelo Aí Bota mais gelo É meio saco de gelo Desse gelo que Que tem normal Sabe? Volta aí Começa a bater Prontíssimo Prontíssimo Bora Quem vai embora Cadê os copos? Cadê os copos? Cadê os copos? Olha aí Massa Champo, sim Chope, chope, chope Chope, chope Quem quer, façam Tchau Tchau